Oi, gente! Tudo bom com vocês? Queria contar um pouquinho das coisas que estão acontecendo. Ontem eu fui pra casa da minha mãe, fiquei lá com os amigos, matei a saudade. Só que a galera, meu, eles bebem muito. E eu não aguento mais, porque agora eu sou uma pessoa que tem 33 anos, entendeu? Aí eu fico nessa situação de achar que eu aguento no outro dia. Morre saca, acordei com uma ressaca do caramba. Aí, peraí. Eu fiquei no final das festas, mas quem disse que no outro dia eu não morri? Oi, gente. Oi, 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 oi. Então, aí, olha eu me maquiando e falando com vocês. Hoje vai ter um samba, tô aqui em Franca, já saí de Guatapará, ficou ali pra Franca. O samba de uma amiga minha, do brasileiro, samba de quinta. Tô precisando de ouvir uns iriguidum, ouvir uns batuque, umas vozes boas. Provavelmente acho que eu vou dar uma canjinha. Tudo bem que a minha voz não voltou ainda. E obrigada pelas dicas que vocês mandaram, viu? Ó, Luana, eu tô tentando ir pra São Paulo. Te notei, meu amor, te notei. Então, aí lá, vocês me deixam tudo confusa, gente. Eu não sei ler e ficar falando, aí eu esqueço onde que eu tinha parado. Ah, tá. Aí eu tô em Franca, eu vou num samba, acho que vai rolar uma canja. Obrigada pelas dicas que vocês falaram de maçã, de outras 300 milhões de coisas que eu fiz, tá? A voz tá melhorando. Mas porque eu bebi ontem, não voltou tudo ainda não. E novidade, amanhã eu tô indo pro Rio, pro RJ. Arô, Campina Grande, eu quero ir pra Santos também. Quero. Então, deixa eu voltar no que eu tava falando. Aí amanhã eu vou pro Rio, amanhã eu tenho aniversário da Bia Ferreira. Vai ser foda, vou ver toda a turma, Dona Alice e por aí vai. É, aí no sábado vai rolar o Pequeno Príncipe Preto, do Rô. Vou ficar na casa do Rodrigo, inclusive. Vou ficar na Marmita, vou conhecer a Marmita. Aí no sábado eu vou no Pequeno Príncipe Preto. Amanhã também vai ter o espetáculo da Regina Cazé, que nós vamos também. Tomara que dê tempo de chegar. Há tempo. Aí, Joinville. E aí, salve, Carol. A filha da puta. A Risa, eu não posso só fazer nada. Ela já quer entrar aqui pra me encher o saco. Né, ô, Rizão? Aí eu tô tentando ver essa mulher também. No final desse mês, ir pra Lagoas. Eu, o Rodrigo e o Alberto. Oi, beijo. Sobral, Ceará. Um beijo, gente. Bahia te ama. E eu amo a Bahia, gente. Eu amo demais a Bahia. Enfim, aí domingo eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho uns compromissos. Mas eu tenho que ver negócio com agenda ainda. Segunda. Eu fico no Rio até quarta-feira de manhã. Então, vamos nos falando. Tentando nos encontrar. Fazer alguns esquemas. E eu vou falando pra vocês. Tudo que tá acontecendo. Eu vou pro Rio de carro, cara. E eu lembrei que eu sei dirigir, viu? Aí eu ainda sei dirigir. Tá tudo certo. Só tô esperando meu carro chegar. Viu, Fiat? Viu, Fiat? Ah, e outra coisa. Quando eu volto pra Ribeirão... Ô, mãe, então. Eu vou pro Rio e volto quarta-feira. Aí quarta-feira eu tô em Ribeirão. A gente podia organizar alguma coisa, né? Oiê, me responde, gata. Beijo. Oi, Minas Gerais. Congonhal, é isso? Aí eu vou dar uma deitada. Aproveitar que eu tô falando com vocês ao vivo. Porque eu não deito faz um tempo já. Ó, eu preciso de um curso de maquiagem. Olha aqui, ó. Tá ficando branco. Eu não aprendi. Ô, Risa. Alagoas tá com você, Gabi. Brasil é teu. Obrigada. Eu tô indo pra Alagoas. Tô esperando organizar alguns detalhes. Pra ver Rizão. Pra ver Raíssa. Pra ver Nath. Pra conhecer Alagoas. Pra conhecer mais... Ó. Porque a Risa falou que é o lugar mais bonito do Brasil hoje. Eu vi bem nos stories dela. Ô, Campinas. Recife. Tem falado o cara? Falei. Ela mandou uma foto que ela fez o cabelo. Mandou uma foto meio assim. E eu mandei outra assim pra ela. A Rana vai amanhã? Amanhã, peraí. Na festa? Acho que vai. Acho não. Ela vai, né? BH. Ai, eu quero no Carnaval de BH. Nossa. Quero ter encontrado com a Louie ali. Vamos lá. Vamos fechar isso aí. De onde você é? Oi, Prêmio Sulamita. Oi, Sulamita. Tudo bem? Gente, eu quero ir pra Salvador. Eu quero ir pra qualquer lugar, gente. Pelo amor de Deus. Tô indo. Quero ir pra Bahia de Todos os Santos. E aí, Criciúma. Salve, galera. E aí, Ribeirão. Beleza? Oi, oi, oi. Oi. Acho que eu posso chamar alguém pra entrar no vídeo comigo rapidinho? Posso, né? Como é que é que faz isso? Que saudade de ver essa pessoa indo todo dia. Ô, meu amor. Eu imagino. Ah, e agora eu tô com o celular. Consegui recuperar meu número. Achei a senha. Uma amiga minha emprestou um celular. E uma pessoa querida, anônima, mandou o celular pra mim e comprou. Mas não chegou na casa da minha mãe ainda. Te notei, Lele? É, eu vim pra Franca hoje. Tava em Guatapará, Wesley. Aí eu tô indo pro samba agora. Que vai ser lá no Beco 87. Na verdade, já deve estar começando. É, vamos aí. Você vai fazer uma live. Não precisa encerrar. Não, mas aí eu preciso pegar dinheiro. Peguei isso pra pegar umas coisas. Enfim. Me chama pra entrar, Gabi. Como é que chama? Me explica. O povo tá acostumado a ver você fazendo as coisas. Gata, você não precisa encerrar a live. É, né? Não precisa encerrar, né? É. Me nota, meu amor. Oi, Lari. Tudo bem? Me nota, Gabi. Oi, Monique. Um beijo pra Betim. Minas Gerais. Que delícia. Amor, eu vou cantar. Eu vou pra esse samba aí. Ô, Ana. Eu acho que vai rolar uma canja. Aí eu tento fazer uma live pra vocês. Ô, Ana. Eu baixei o Twitter. É... Comecei a dar uma olhada. Assim, ainda não postei nada, mas eu tô aprendendo a mexer nele. Tá? Aí eu prometo que eu, o mais rápido possível, vou entrar no Twitter, tá? A luta continua, guerreira. Obrigada, Ana. Nossa, fofo. Muito obrigada. Oi, me nota. Oi, te notei. Ai, gente, o negócio tá rápido. Ali já sabe onde é que vem vocês todos. Vamos, vamos todo mundo. Como é que chama pro vídeo? Ô, ô. Aí as meninas do Coloridas fizeram um tutorial, que fala? Um tutorial pra... Me ensinando sobre redes sociais. Eu entendo de redes sociais, gente. Só não entendo de Twitter. Twitter, tipo... Eu nunca mexi, na verdade. Ela falou, Ana, ia fugir pra... Oi, Ana. Você foi anotada, sim. Foi, sim. Você na Twitter é tudo que eu mais quero. Eu também, é tudo que eu mais quero. Mas eu não vou chegar lá e fazer tudo errado, né? Fazer igual minha mãe. Minha mãe, quando entrou no Facebook, tipo, minha amiga postava uma foto comigo, ela ia me xingar lá na foto da amiga. Em vez de mandar mensagem no inbox. Eu não quero ser dessa. Igual minha mãe. Aí eu sou dessa, entendeu? Manda um beijo pra... Oi, Suelen. Oi, Jenny. Oi, louco, bicho. Madureira, caceta. Quero muito conhecer Madureira. Eu vou conhecer. Já vou estar no Rio, vou ter que dar um jeito de ir pra Madureira, velho. Pertinho de você. Pirassununga é perto. Conheço. Obrigada. Eu tô rouca, gente. Mas é isso. Eu vou... Diz que eu vou falando com vocês e me arrumando. Tá? Que eu não quero perder o samba. Hã? Ah! Deixa eu falar uma coisa. Alguém do Rio aí... Peraí. Pra desejar muito sucesso. Opa. Eu sou fã do bebê, gostei muito de assistir vocês. Obrigada, Carla. Muito obrigada, meu amor. Madureira, beijo do samba, é mesmo? Linda, tem que pegar dinheiro. Cadê esse dinheiro? É, deixa eu falar. Alguém aí do Rio conhece um espaço, um lugar que eu tô afim de fazer um twist no cabelo. Fazer uma trança no cabelo. Abriela! Oi, Juninho. Falo, Tatá. Falo, falo, falo. Será que você consegue me notar? Sim, te notei, meu amor. Meu Deus do céu, que difícil você me... Eu sou nada. Tô aqui te notando. Você tá doido? Aí, deixa eu falar. Aí, alguém conhece algum lugar aí no Rio que faz trança, twist? Porque eu tô querendo. Oi, Raquel de Cabo Frio, te notei. Alguém... Oirinho? Gente, anotei. Gabi? Oi, Reblin. Gabi Reblin. Minha irmã gêmea. Alguém conhece? Alguém passa pra mim alguma informação que eu tô afim de fazer twist? Mas tinha que ser twist mesmo, porque trança pesa, né? E eu queria fazer um twistão. Igual o da Aline, que aí fez um twistão maravilhoso. E é isso, gente. Agenda de show já. Então, eu tô conversando com a Bia e com a Dora. Pera aí, rapidinho. Dinheiro, pera aí. Pra começar a fazer as músicas aí. Tem o Fejuque aí que tá na parceria comigo também. Vem novidade, gente. Vem novidade. Vem novidade. Eu juro que eu tô tentando correr. Oi, Claudete. Tudo bem? Obrigada, Nath. Gente, eu não consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tô meio perdida. Aracaju! Eu tô querendo ir pra Bahia, sim. Mas vamos voltar aqui, não? Não vamos voltar aqui, não? Daí, deixa eu levar. Pega a sua bolsa lá no quarto. Seu tênis aqui embaixo. Gente, pera aí. Eu vou ter que cancelar aqui. Eu já volto. Rapidinho. Trança não perde. Eu tenho 11 anos. Então, eu coloquei... Eu fiquei com Leili. Eu usei trança durante 10 anos. Durante 10 anos. Eu tô acostumada. Trança. Fiz dread também. Real. Não? Então, eu fiz trança. Fiz dread por muito tempo, né? Então, eu tô ligada como é que é. É que eu tô doida. Faz um tempão pra fazer twist. Que é super legal, né? O jeito que fica a trança. Fica meio enrolada, né? Aí, eu tô querendo fazer. Se alguém souber, me dá uma ajuda aí. Tá? Muito obrigada. Ô, Salvador. Eu quero ir pra Salvador. Gente, mas muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por tudo. Eu vou contando pra vocês o que eu vou fazendo aqui. O que eu vou fazer no Rio. Já já tô aqui o Rizão e Alagoas também. Talvez role Fortaleza. Várias novidades, tá? E já já, se eu for dar uma canja, eu coloco ao vivo pra vocês verem, tá? Vai pra Salvador também. Você tem... Eu vou. Gente, Salvador é terra de todos os santos. Quero muito voltar pra Salvador. Ô, Belém. Tudo bem? Oiê, Renata. Tudo? Beijo, Tatá. Apaixonada pela tua história. Queria tanto que você ganhasse. Ô, obrigada, meu amor. Muito obrigada, viu? Um beijão pra vocês. Manda beijo pra Beyoncé. Beyoncé! Ela tá assistindo? Obrigada, gente. Beijo nele. Pode deixar que eu mandar um beijo pra ele. Eu vou correr aqui, senão me atraso tudo. E eu tenho que dormir pra ir dirigir e pra ir pro Rio. Então é isso. Muito obrigada. Um beijo. E eu vou voltando aqui pra falar com vocês, tá? E contar algumas coisas da minha fita. Tchau. Obrigada, 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 obrigada. Amo. Oi, Rafa. Um beijo. Oi, Laís. Oi, 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 oi. Ai, gente, eu preciso zingar. Me ajuda. Para de mandar essas coisas lindas que eu não consigo zingar esse negócio. Um beijo. Sapata. Amo. Adorei os sapinhos. Beijo. Tchau, tchau. Vou salvar. Vou salvar a Niki. Vou salvar a live. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.